Música Desde Interlagos está no ar o programa Curva do S no Esporte Interativo Acompanhe no Curva de hoje NASCAR com a prova dos brasileiros no Texas Marcas e piloto paulista Passidores da Fórmula Truque E como sempre o segmento de arrancadas Mas começamos falando sobre a NASCAR Em uma semana curta para os pilotos brasileiros na Truck Series Miguel Paludo e Nelsinho Piquet cruzaram os Estados Unidos Depois de Dover na Costa do Leste Para participar da corrida no Oeste na prova do Texas Numa corrida considerada boa por Nelsinho Piquet O brasileiro garantiu a quinta posição Atrás de Brendan Gogol em quarto Joe Coulter na terceira posição Matt Crafton em segundo E Johnny Sotter que chegou em primeiro Com o quinto lugar Nelsinho agora assume a sexta colocação na temporada Já Miguel Paludo teve outra etapa apenas razoável Terminando a corrida do Texas na décima quarta colocação Que o coloca na tabela de posições no décimo segundo lugar E agora para falar de NASCAR Tiago Raposo nosso especialista da NASCARBrasil.net Falando sobre a prova do Texas Tiago Raposo Joe Logano finalmente consegue uma vitória Sem tática de combustível Parece que está vindo aqui O segundo melhor equipe De Joe Gibbs atrás de Danny Hamlin Como foi a prova Tiago Raposo? Roberto Foi um A gente viu aí um domínio muito grande Da equipe Gibbs O Logano dominou boa parte da corrida Em certo momento perdeu a liderança O Danny Hamlin Que é quem nós falamos aqui no último programa Apostamos nele Falamos da força do Danny Hamlin Mas o Danny Hamlin teve um problema ali De pôr em seca no meio da prova E acabou tirando um pouco as chances dele Mas o Logano conseguiu levar o carro até o fim O Kyle Busch que é o terceiro piloto da equipe Teve problemas de motor O motor do Toyota esse ano Está se mostrando um pouco frágil Acabou abandonando Mas a gente acabou vendo que Pouco é terra da Gibbs Tiago Mark Martin em segundo lugar O velhinho mostra que pode ainda Complicar a vida para os veteranos Foi uma boa prova do Mark Martin Mas a gente tem que lembrar que ele não está disputando A temporada completa Ele está alternando o carro dele lá com o patrão dele Então acaba sendo difícil aí Mas eu acho que as corridas que ele aparecer Pela experiência dele Ele pode sim complicar Como ele fez aí Quase tive uma vitória no Logano Roubou pontos aí preciosos Do pessoal lá da frente Então eu acho que apesar da idade O Mark Martin ainda tem muita lenha para queimar aí Para finalizar Tiago Raposo deu Enrar Júnior Está em segundo lugar Fazia muito tempo que não aparecia tão bem O piloto mais popular da Nascar Será que esse ano também ele se coloca Como um dos pilotos que pode estar brigando Realmente pelo título? Olha Roberto Está todo mundo falando Dessa falta de vitória Do Dan Júnior Está apesantando um pouco Sim, essa falta de vitória Mas eu acho que ele sabe Não está diminuindo muito O que ele está fazendo na temporada Está um grande ano dele Resultados consistentes Uma quantidade enorme de top 5 Como você falou aí Muito bem classificado no campeonato Então apesar da vitória Não estar chegando Já há quase 3, 4 anos Sem vitórias Ele está fazendo um excelente trabalho E com uma equipe Hendrix Um carro Hendrix na mão Eu acho sim que o Júnior é fator Já mostrou que é fator aí nesse campeonato Essa foi a história do automobilismo norte-americano E agora a história do automobilismo brasileiro Com o segmento Maquineta do Tempo Corrida foi tudo aqui Do departamento de competições do DKV Ela é comandada aí pelo Otto Otto Kütner e pelo Jorge Letri E eles fizeram tudo aqui Eles tinham no início Um apoio de um engenheiro austríaco Que fazia os motores de competição lá fora Mas os motores elaborados aqui Com engenharia brasileira Foram melhores que os motores alemães Por incrível que pareça O tempo veio demonstrar isso nitidamente Eles usavam Interlagos como laboratório E usavam a propaganda do DKV Que uma mil milhas Uma mil milhas de 1.608 quilômetros 1.608 exatamente Correspondia a 40 vezes de uso normal Ou seja, 64 mil quilômetros de uso diário Então você imagina a economia Que uma empresa, que uma montadora faz Usando uma corrida O Curva do Oeste esteve em Boston E fez uma visita à Air Racing Nos últimos anos A Air Racing vem se transformando Num referencial em matéria De automobilismo virtual Para os pilotos virtuais Espalhados pelo mundo inteiro A Air Racing conta com campeonatos mundiais De várias categorias Para os pilotos profissionais A Air Racing se transformou Em uma ferramenta muito valiosa Para aqueles pilotos que não conhecem Circuitos novos Para pilotos que não conhecem Os novos carros Ou até mesmo Para os pilotos profissionais Tirarem a ferrugem A empresa está sempre inovando Hoje já podemos correr Entre aspas Com carros de Fórmula 1 Protótipos Le Mans Carros de NASCAR Apenas como exemplo E em circuitos como Zandorf Montague no Japão Ou até mesmo em Daytona Nos Estados Unidos Na semana que vem Um bate-papo Com o gerente de marketing Da Air Racing Entre outros assuntos Ele falou sobre Categorias brasileiras No futuro E também provas No Autódromo de Interlagos E agora O segmento de arrancadas Arrancada Com o apoio